E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vem na fuleiragem, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragem Vem na fuleiragem, vai Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova Uai, seu app de vídeos curtos